Música Olá, neste que é o Dia Mundial da Televisão, a Universidade de Fernando Pessoa está a entrevistar os alunos que trabalham no meio da caixinha mágica. Este é o primeiro episódio de uma série que iremos partilhar contigo ao longo da semana. Hoje vamos conhecer um homem de 26 anos que já entrevistou dezenas de pessoas, entre as quais Ricardo Arruas Pereira e Estela Machado. Atualmente trabalha como gestor de conteúdos da SIC e, por fim, mas não menos importante, tem um release com o Tio Goxa, como lhe chama. Quem será o nosso convidado? Olá, o meu nome é Diogo Veríssimo, eu trabalho na SIC e recordar o meu primeiro dia de trabalho nesta estação televisiva é muito gratificante. Eu lembro-me do momento em que cheguei à SIC, não conhecia rigorosamente ninguém, foi um mundo que tinha realmente muita curiosidade e aqui entre nós, logo no primeiro dia, eu risquei assim, o objetivo da minha wishlist, que foi conhecer estúdios de informação, estúdios de entretenimento, como é que se trabalha numa regi e logo no primeiro dia conseguiram mostrar isto tudo o que me deu ainda mais motivação para continuar a trabalhar nesta área. Eu escolhi trabalhar em televisão e na SIC porque realmente era um meio que eu desde muito novo estou habituado a ver, via muitas novelas quando eu era novo, via muitos programas de televisão, gostava muito de copiar pivôs e apresentadores e sonhava muito, muito um dia trabalhar dentro da caixinha mágica que agora tenho a oportunidade de dizer que realmente trabalho. O maior desafio que eu tive, eu posso dizer os Globos de Ouro, que foi um evento que eu trabalhei, sentir a záfama do público, conhecer algumas figuras públicas, porque nós estamos habituados a ver as figuras através da televisão e a SIC dê-me a oportunidade de humanizá-las e de conhecer e de privar com elas e de poder fazer conteúdo com elas e é muito gratificante. Um dos episódios também que mais me marcou foi trabalhar com a banda norte-americana, o Jornal United, eles vieram cá a Portugal e eu tive o grande desafio de criar conteúdo digital com eles. É uma banda que realmente move muitos fãs, é uma banda conhecida mundialmente e é sem dúvida um dos momentos que eu vou marcar na minha carreira profissional. A televisão tem uma importância e um impacto muito grande na minha vida, era um dos meus maiores sonhos e hoje posso dizer que os concretizei e é sem dúvida muito desafiante e muito gratificante continuar a trabalhar neste meio que não é a cor-de-rosa, tem os seus lados bons e os seus lados maus, mas sobretudo é muito desafiante e fico muito grato porque com o trabalho tudo se consegue e é desta forma que eu relembro o meu percurso na televisão. Música Música Música